E aí, Thiago Castan, pole position, Eduardo Schmidt em segundo, Luiz Espris igual terceiro, Ricardo Salvador, o quarto, Eduardo Guido, o quinto, Guilherme Fachini, o sexto, Felipe Leite, o sétimo, Cauã Reuter, o oitavo, virando a página, Thiago Grunz, que o nono tempo, Alan Becker, o décimo, Rafael Santos, décimo primeiro, Matheus Bárbara, décimo segundo, Kim Krug, décimo terceiro, Saúl Leite, décimo quarto, Gilberto Silva, décimo quinto tempo, fechou, é isso aí. Quinze minutos, mais três voltas, vão mantendo a velocidade lenta, cada linha na sua canaleta de largada, e aí, quando baixar, a bandeira está valendo, baixou a bandeira, está valendo, começa a final da categoria Master, com o Thiago Castan, carto número 7, na primeira posição. Já teve gente dando uma beliscadinha na pista, todo mundo junto, nesse começo de bateria. Bateria tem 15 minutos e três voltas, E2, série de pista, mais um pouco forte ali, a saída que perdeu, perdeu o contato. O Thiago Castan vai passar agora no laço, e sim, abrir a primeira volta válida. Olha o Eduardo Guilherme, já tentando abrir caminho ali, para tentar passar o espírcico pela segunda posição. Thiago Castan, lá o primeiro colocado, estão aí na sua tela os 15 pilotos que disputam, então, a classificação não vai nem ter mudança, você vai ficar, durante toda a bateria, sabendo quais as posições dos pilotos. E essa bateria tem toda uma dinâmica diferente, para entender quem é o campeão catarinense. Campeão da final, o vencedor da bateria final, pode não ser o campeão catarinense da Master. Os pilotos levam bonificação pelas classificações, o primeiro piloto melhor classificado foi Felipe Leite, leva 10 pontos, isso vai descendo de 1 em 1 até o décimo colocado, que foi o Thiago Grunski, que leva 1 ponto para a final. Volta mais rápido também tem bonificação, e a pole position também tem bonificação de pontos, isso o Thiago Castan já sai ali com 1 ponto extra para ele. Eduardo Guilherme é o segundo. Eduardo Guilherme leva 9 pontos para essa final, não leva nenhum ponto para a final extra o Thiago Castan, então nessa característica aí, a gente teria como campeão o Eduardo Guilherme, mesmo perdendo a prova, que é a diferença do primeiro para o segundo colocado na bateria final, de apenas 2 pontos, o primeiro leva 50, e o segundo 48. E a final aí a gente vai acompanhando as finais do campeonato catarinense de kart em dó. Thiago Castan abriu um pouquinho de vantagem importante nesse começo de prova para ele. ele precisa fazer a parte dele, ganhar a prova, e aí o que acontecer para trás, ele não tem mais muito como evitar. Melhor volta agora nas mãos, por enquanto, de Guilherme Fachini, 1,7,941. Atenção também com o Filipe Leite, Filipe Leite é sexto colocado, ele que leva mais pontos para essa final, mas por enquanto, ele precisa chegar a uma posição atrás de Eduardo Guilherme. Por enquanto ainda está longe, o Filipe Leite, ele precisa ganhar posições para buscar o título. Olhou para trás ele, o Filipe Leite, vendo se alguém estava se aproximando. E não tem ninguém, vai ter uma prova difícil. O Filipe Leite, ele na sexta posição. Quase 4 minutos agora. Lembrando que teremos 15 minutos e 3 voltas. Aí Thiago Castan primeiro colocado. Thiago Castan teve a sua segunda volta como mais rápida. E agora tem a sua terceira volta também como mais rápida dele, 1,7908. Eduardo Schmidt faz a volta mais rápida no momento, 1,7658. Essa é a final da Master. Com essa configuração de pista, o campeão seria esse, seria Eduardo Guilherme. Com essa configuração de pista no momento. 9 pontos de bonificação, mas o segundo lugar, ele conseguiria passar na classificação geral. O Thiago Castan seria campeão. Mesmo sem vencer a última bateria. Aí terceiro colocado na tela para você, Guilherme Fachini, em kart 12. Guilherme Fachini que leva, foi terceiro colocado nas classificatórias. Então leva 8 pontos para essa final. Ele para buscar o título, precisa passar o Eduardo Guilherme. Ainda assim teria empate de pontuação. E aí iria para os critérios de desempate. Para ele o importante seria a vitória. Eduardo Guilherme agora volta mais rápida. 1,7500. E eles se aproximaram, se aproximaram agora do Thiago Carsten. 5 minutos de prova. 4 voltas completadas. Essa é a final da categoria Master do Campeonato Catarinense de Kart Indoor. Se aproximou bem o Eduardo Guilherme. Vai agora colocar de lado do Carsten. Ainda não deu. Piloto Thiago Carsten. Defendendo bem a posição. Aí temos 4 voltas completadas. Agora a quinta. 6 minutos de prova. Não conseguiu ultrapassar. O Eduardo Schmidt também vem chegando nessa disputa. O Eduardo Guilherme não conseguiu ultrapassar. O Eduardo Schmidt fez a volta mais rápida. 1,7400. E 63. E agora é o quarto colocado. Schmidt que foi para a final também sem ponto extra. Para ganhar, vai ter que ganhar a prova e ainda torcer contra os outros concorrentes. É uma vantagem muito grande se classificar, se classificar bem nas classificatórias, se classificar entre os 10 primeiros. Ficou bem redundante, né, produção? Ficou redundante, né, produção? Tudo bem. São várias horas de transmissão. 7 minutos agora. De prova. Já chegamos aí na metade do tempo. Lembrando que são três voltas depois dos 15 minutos. Eduardo Guilherme, mas o Eduardo Guilherme, mais uma vez, baixando o Fachini, na verdade. Não é o mesmo tempo. É que o Eduardo Guilherme e o Eduardo Guilherme e o Guilherme e o Guilherme fizeram exatamente o mesmo tempo. 1,7384. Até ali, o sistema puxou o Guilherme e 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 o Guilherme. A gente fez o tempo igual e aí o nosso sistema ainda não tinha tido essa informação. Passamos na metade dele já com 8 minutos de prova Thiago Carsten continua na ponta Importante posição para ele Dentre os pilotos que tem Boa possibilidade de título Eduardo Guidi é o segundo, Guilherme Fachini é o terceiro Felipe Leite é o sexto Eduardo Schmidt Ele na quarta posição Precisa ir para cima Também está o seguinte Os pilotos também tentam uma boa Classificação nessa final para tentar A vaga entre os 5 primeiros Os 5 melhores da Master Para se classificar Para super final Para final geral E aí o Thiago Carsten sai bem nisso E também o Eduardo Schmidt Aí agora 9 e 10 9 minutos e 10 Já 7 7 voltas completadas Pelotão é de 3 O Thiago Carsten não consegue ultrapassar o Thiago Carsten Fazendo uma prova excelente Para tentar pelo menos aí uma vaga Na super final Aí a diferença do Thiago Para o Eduardo Guidi 0.5 Os pilotos que mais pontuaram É o quarto colocado no geral O Ricardo Salvador É o oitavo colocado na prova O quinto colocado no geral O Rafael Santos Aparece na Na oitava posição O Gilberto Silva é o sexto Passou o Felipe Leite na última volta Ricardo Santos é o último colocado Décimo quinto E Ricardo Salvador o oitavo Carte do Ricardo Salvador Agora tomando 10 segundos Aí praticamente dando adeus A qualquer tipo de De classificação Retificando Retificando a punição Ali do numeral Carte do 47 do Ricardo Salvador Vai tomar 5 segundos E não 10 11.20 agora Finalzinho da prova Lá na frente Tiago Carte tem o primeiro colocado Continua Mantendo a primeira posição Desde a largada Diferença caiu agora Para 0.2 na última volta O Guidi vem Tranquilo Porque ele sabe que A disputa principal Com ele Primeiro é com o Carte Que está atrás dele O Guilherme Fachini Então ele não pode deixar O Guilherme passar Fora isso Quem tiver na frente dele Não importa muito Se for O Tiago Carsten Ou até mesmo o Tiago E o Eduardo Schmidt Que vem logo atrás Com a terceira posição Ele seria campeão No ano passado Esse título da Márcia Ficou com o Luiz Maú Maú que não pôde comparecer Olha a ultrapassagem Olha o Guidi colocando Do lado Defendeu bem O Carte Olha o Guilherme Também sendo pressionado Agora Pelo Eduardo Schmidt Os quatro Ali ficaram em posições De ultrapassagem Aí fecha o Pelotos Festival Mais uma volta Liderando praticamente De ponta a ponta Tiago Carsten Fazendo a parte dele Fazendo a parte dele Fez a pole position E é o primeiro colocado Mas sempre muito pressionado Muito pressionado Pelo Eduardo Guidi Na segunda posição Torcida ao Eduardo Guidi colocando de lado Na saída do Miolo Faz a ultrapassagem Eduardo Guidi Assume a ponta Eduardo Guidi Assume a primeira posição E o Eduardo Schmidt Também passou O Guilherme Fachini E agora é o terceiro colocado Essa configuração ainda mais prevalece E não tem chance de mudança nenhuma O campeão Catarinense da Master Com essa configuração É Eduardo Guidi Torcida grande na internet Para o Eduardo Schmidt A Carmen Schmidt Aí também A Vanessa Leite Comentando Filipe Leite Estou contigo Bruna Correa Vamos Leites A Michelle Barça Também comentando Vamos Eduardo Guidi A Vanessa Leite Botando aí Filipe Leite Vai vencer a torcida De todos os pilotos Nessa parte final Vai receber a placa De três voltas Agora Três voltas Agora Já passamos De 15 minutos E agora Vem a placa De três voltas Aí três voltas Para o final Eduardo Guidi É o primeiro colocado Aí o Eduardo Schmidt É o terceiro colocado Mostrando um detalhe Para você Aí os quatro primeiros Colocados A melhor situação Que poderia ter Por Guidi Agora Porque o principal Concorrente dele Que é só o quarto Colocado nesse momento Que é o quarto colocado Que é o Guilherme Mas não é mais o quarto Agora é o segundo Porque ele fez Uma ultrapassagem dupla Passou os dois Agora é segundo Guidi Duas voltas Momentos Aí defendeu a posição Para o Tiago Para o Tiago Carson Defende bem a posição Saindo do Miolo Fizeram o Miolo E manda para ele Eduardo Guidi Campeão Campeão Catarinense Da categoria Master Eduardo Guidi Uma grande prova Fatura o título Fatura o título Tal como em 2018 Vence novamente em 2019 Agora Ele é campeão Da categoria Master Do campeonato Catarinense De Indoor 2019 Aí a classificação Para vocês Eduardo Guidi É o primeiro Tiago Carson É o segundo Eduardo Schmidt É o terceiro Guilherme Fachini Na quarta posição Luiz Espírcigo Foi o quinto Felipe Leite E o sexto Tiago Grunski O sétimo Ricardo Salvador O oitavo Caban Reuter O nono Saúl Leite Na décima Posição Aí fechando Até o décimo Quinto Aí com Kim Krug Na décima Primeira posição Matheus Borba Décimo segundo Rafael Santos Décimo terceiro Gilberto Silva Décimo quarto E Alan Becker Na décima Quinta posição Fechamos assim A categoria Master E o que é E o que é O que é Obrigado.